O que são sonhos, se não a mais pura materialização visual e psicodélica do pensar? Tudo aquilo que vemos, ouvimos e pensamos sendo criados como uma história, como um filme, enquanto o nosso corpo descansa. Teria Deus criado esse entorpecente natural para que não precisássemos usar drogas e simplesmente brilharmos enquanto descansamos? Subitamente em um pleno estado mental de loucura, a ciência e psicologia produziam. Procuram achar alguns significados do porquê nós sonhamos. Mas isso é completamente irrelevante e não vem ao caso do chá que alguns povos e culturas, isso sim é interessante, acreditam que é Deus querendo se comunicar via bluetooth mental. Outros que acreditam que cada sonho tem um significado, podendo nos dizer o que pode acontecer em nosso presente e futuro. E outros que preferem apenas sonhar. Se você se encaixa em algum deles, bom. Desejo boa sorte com essa busca. Você já esteve em um psicólogo antes? Não é minha primeira vez. Bom, fica à vontade se quiser se deitar ou ficar sentado, como você preferir. Que tal nós começarmos com seus sonhos? Sonhos? Como assim? Sonhos ambições para o futuro? Não. Sonhos quando você dorme, você sonha com o que? Que pergunta engraçada é... De quando eu era criança, de agora... Eu costumava ter esse, onde eu estava no morrinho do 14, o 14 é um acesso onde eu morava, e eu estava lá, olhava para baixo e tinha casas de madeira com pano para cobrir em cima, para as pessoas se esconderem como se fossem cabanas. De, não sei dizer... E acontecia essa névoa, onde os tubarão conseguiam nadar nessa névoa, então as pessoas tinham que se esconder, e quando a névoa acabava, elas podiam sair de novo para pegar mais madeira, para construir mais casa. E eu consegui sair e ir em direção a cidade, onde eu vi esse olho gigante de vidro que lançava a raio laser e construía uma cidade mega futurista. Aí esse sonho acabou e eu fui parar num morro verde, eu vivo sonhando com morro verde, ou montes verdes muito bonitos. E estava claro nesse sonho, o que eu mais achei estranho, porque esse sonho costuma ser escuro para mim. E estava muito claro, onde as pessoas conseguiam conversar com os animais e conviver com os animais numa boa, tipo leão, tigre. E tinha esse Led Zeppelin voando no céu, era muito bonito esse sonho. Eu também tive um recentemente, onde eu estou num morro verde enorme, no futuro, bem no futuro. Era muito bonito, também estava claro. E tinham dois anjos futuristas, meio robô, todo o abstrato, bem bonitos, conversando numa língua mó diferente. E eles me deram esse cubo marrom, meio marrom claro, e uma faca. Eu achei estranho e depois desse sonho eles me mandaram para outro lugar, onde eu vi a minha mãe. Ela estava magrinha, com o cabelo escuro e cheia de tatuagem. A minha mãe não é de fazer tatuagem. Aí eu logo pensei, pô, deve ser outro universo. Então eu comecei a trocar uma ideia com essa minha mãe de outro universo. Aí eu saí, saí com minha irmã, com meu irmão desse outro universo também. Saí com minha irmã para comprar roupa. Eu gosto de roupa. E tinha essa roupa que era colada com a Cartoon Network e a Primitive. E... Ah, você não vai entender, deixa eu pra lá. Aí eu voltei para essa minha casa, para essa casa da minha mãe. E ela estava muito triste comendo pipoca assistindo o filme. E ela estava muito triste. Não era por causa do filme. Então eu comecei a trocar uma ideia. Falei que tinha visto esses anjos e que esses anjos me mandaram para esse universo. E ela morava nessa casa. Que era um galpão enorme, tipo a cozinha e a sala, era junto com o quarto dela. E eu comecei a trocar ideia com ela. Enquanto isso, ela falou que conhecia esses anjos e... Que queria tentar ver eles de novo. Então eu peguei a caixa que eles me deram e a faca que eles me deram. Eu não sabia como. Eu sentia aquilo que ia dar certo. Então eu comecei a olhar a caixa e vi que tinha um monte de número nela. Número de assim e número de assim. E que se eu clicava no número, eu conseguia colocar no ano, na semana, no tempo que eu queria. Então eu escolhi um lá. Deitei no colo dela, entreguei a faca para ela e falei. Isso só vai funcionar com o sacrifício humano. E como eu quero te ajudar, eu vou ser esse sacrifício. Então eu deitei no colo dela, ela enfiou a faca no meu peito, no meu coração. E eu senti a faca no meu coração no sonho. Quando você morre no sonho, você acorda. Porque você não sabe como é a vida depois da morte. Mas nesse sonho não. A faca estava no meu peito, eu estava sangrando. E eu não estava morrendo. Ao mesmo tempo que eu queria que ela continuasse a esfaquear. Eu também queria que ela não continuasse a esfaquear para eu aproveitar o momento. Eu sei que depois de um tempinho eu acordei me sentindo imortal. Eu sei que eu não sou imortal, mas eu acordei sentindo isso. Uma imortalidade. E... Eu sei que eu acordei feliz e saio contando o sonho para todo mundo. Porque eu achei muito dar esse sonho. E você tem o costume de contar os seus sonhos para as pessoas ou escrevê-los? Eu sei que eu acordei feliz e saio contando os seus sonhos para as pessoas ou 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 Tchau, tchau.